O leão é o predador mais importante da África. Estando no topo da cadeia alimentar, eles são responsáveis pelo controle do número de diversas espécies. Aqui, eles têm um vasto número de espécies no qual eles podem se alimentar. Algumas são fáceis de capturar e outras nem tanto. Existem muitos animais perigosos para os leões atacar. Um dos que eles atacam com mais frequência e que lhe trazem grande perigo é, sem dúvida, o grande búfalo africano. Para capturar esses grandes animais, os leões costumam usar algumas das estratégias mais eficazes do mundo animal, o ataque surpresa. Enganar a presa é muito importante para os predadores conseguirem matá-la, sem sofrer ferimentos que podem lhe causar grandes problemas. E dessa vez, dois leões mostraram como o trabalho em equipe é fundamental para abater um dos animais mais perigosos da África, de forma rápida e fácil. Essas imagens incríveis mostram o exato momento em que um búfalo está sendo atacado por um leão. Ele se defende bem e fica de olho no ataque do felino. Mas o búfalo não sabia que havia outro leão se aproximando atrás dele. Quando o leão chega perto, ele pula em cima do grande búfalo. O felino usa sua enorme força contra o búfalo e o derruba no chão. Logo depois, o outro leão se aproxima e os dois fazem a matança. Dessa vez, o búfalo foi pego de surpresa e nem percebeu que havia um outro leão esperando apenas uma brecha para atacar. E aí E aí E aí